Olá, a presidenta Dilma Rousseff está nos Estados Unidos para participar da Cúpula de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e da Assembleia Geral da ONU. Neste sábado, Dilma Rousseff se reuniu com os líderes do G4, grupo de países formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Entre as propostas discutidas pelo grupo está a de apoiar o ingresso de outros países para lugares permanentes no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Após o encontro, a presidenta conversou com os jornalistas. Bom, nós fizemos hoje, como vocês viram, uma reunião do G4, que é a Índia, o Brasil, a Alemanha e o Japão. Então, Brasil, Índia, Japão e Alemanha. O G4, ele foi constituído em 2004 e, em 2005, ele fez a sua declaração inicial sobre reforma do Conselho de Segurança da ONU. Naquele momento, o que se propunha era uma modificação na representação do Conselho de Segurança, tanto com membros permanentes como não permanentes. Para vocês terem uma ideia, quando foi formada a ONU, você tinha uma Assembleia Geral com 51 países e uma representação no Conselho de Segurança de 11 países. Agora, em 2015, você tem 193 países com uma representação de 15. E nesta representação, não consta nos membros permanentes, que a proposta é expandir para 20 ou para 26, aliás, para 25 ou 26, não consta países que estão hoje... O Brasil, por exemplo, é a sétima economia do mundo. A Índia tem uma das maiores populações do planeta, talvez a maior população do planeta, para ser precisa. Além disso, tem uma economia muito pujante. A Alemanha tem o papel que todos nós conhecemos na... Está andando sozinho isso aqui, hein? Não é ele ali que puxou. A Alemanha tem uma economia importante, central na União Europeia. O Japão é uma potência regional. Mais ou menos, nós somos um terço da população, os quatro países, um quarto do PIB do mundo. Então, essa representação, ela traria mais efetividade nas ações do Conselho de Segurança da ONU. Vocês vejam que esse processo de construir uma agenda comum é um processo muito importante. Está expresso na agenda 2030, na adoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável, como esteve na adoção dos objetivos de desenvolvimento do milênio, que, aliás, o Brasil é um dos países com um dos melhores e maiores desempenhos. Então, no Conselho de Segurança da ONU, teria de ser a mesma coisa, a busca por consenso, a busca por construir soluções que sejam soluções que resolvam conflitos que se espalham no mundo. Hoje, tem desafios colocados em termos da paz e da segurança que todos nós conhecemos. Você tem conflitos armados regionais que não só destroem estados nacionais, como também suscitam e expandem situações bastante dramáticas do ponto de vista da humanidade, que é o problema dos refugiados, e, ao mesmo tempo, situações extremamente perigosas, que são o terrorismo, como, por exemplo, o caso do Estado Islâmico. Você abre a caixa de pândora com a guerra e, depois, dentro da caixa de pândora, você não sabe de pândora. Aliás, de pândora não, de pândora, você não sabe. É que eu escutei dois falando em espanhol. E a acentuação é sempre diferente. Você não sabe de onde que sai. Você não coloca para dentro a pasta de dente depois que saiu do dente frício. E é isso que nós queremos alterar. O que é que houve nesse período que nos tornou bastante entusiasmados? Obviamente, sabemos de todos os desafios. Reconhecemos também que, junto com alguns problemas graves, o Conselho de Segurança também teve a sua contribuição, porque você não pode ser tão negativo assim. Mas, nós acreditamos que, para o mundo e para a correlação de forças atual, é fundamental que haja essa transformação. Essa não é um pleito só do Brasil, é um pleito dos quatro países da IG4. O que nos torna mais otimistas? Nos torna mais otimistas o fato de que nós temos tido muitos contatos com vários outros países que pleiteiam também essa transformação, vários outros grupos que pleiteiam essa transformação, como um grupo que se chama L69, do qual nós até fazemos parte junto com a Índia, e que congrega países de várias áreas, tanto pequenos países, que também tendem a ser representados, pequenas ilhas, mas também grandes países, do mundo em desenvolvimento, assim como com o grupo africano, que também é um dos maiores continentes do mundo, uma população que merece a representação. E nós, então, avançamos em vários caminhos. E também avançou o que aconteceu com o chamado facilitador, que é o jamaicano, Kourtney Rattray. Escreve Kourtney Rattray. Kourtney Rattray. Ele fez uma coisa que vai permitir uma maior envergadura para esse processo, que é ter um documento comum, ter um documento base para discussão. Quando você tem um documento base para discussão, mesmo que você não concorde com o documento inteiro, você tem uma referência e você organiza a discussão. Então, essa reunião de hoje foi muito importante. Nós saudamos a iniciativa do primeiro-ministro Narendra Modi, nós saudamos também toda a efetividade da chanceler Merkel e do primeiro-ministro Abe, que, junto com o Brasil, se dispuseram a fazer, em todas as suas ações governamentais, fazer também uma peroração, uma fala, um pleito para todos os países no sentido da representação e da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Basicamente, eu acredito que eu falei tudo para vocês do que nós decidimos nessa reunião. Queria-me falar sobre alguns dos refugiados com a Alemanha, com vocês? Olha, foi abordado de forma, não foi abordado de forma específica. A chanceler Merkel tem a posição da Alemanha, essa que é pública nos jornais. Agora, do ponto de vista do Brasil, nós somos um país, se você for olhar, de refugiados. O Brasil é um país de refugiados. Meu pai era refugiado da Segunda Guerra Mundial. E tivemos sempre uma relação de abertura. Não só. Temos hoje, no Brasil, uma população síria muito expressiva, que mora, vive, trabalha e cria seus filhos, tem seus amigos, os seus parentes no Brasil. Nós estamos de braços abertos para receberem. Mesmo nós enfrentamos as nossas dificuldades, isso não significa que no nosso país não caiba sempre mais pessoas. Nós somos um país continental e todos os refugiados que quiserem vir trabalhar, viver em paz, ajudar a construir o país, criar seus filhos, desenvolver e viver com dignidade, nós estamos de braços abertos. Outra coisa que eu acho que é importante é essa questão de ter uma política que não seja xenófoba, que não seja preconceituosa, que não leve as cenas, como nós vimos, a cena do menino morto ali na praia. Ela é simbólica de que você, ao abrir a caixa de Pandora, você tem consequências que você não controla. Uma dessas é essa. A outra consequência é aquela que também se viu pelas estradas, que é a morte das pessoas, asfixiadas, ou a morte das pessoas em quaisquer circunstâncias. E deve ser extremamente dramático, que é entre nós o deslocamento de pessoas ao longo, deixando para trás sua família, seu lugar de nascimento, toda a sua história fica para trás. Então, tudo isso é um momento especial, porque a 70ª Assembleia Geral da ONU, nós comemoramos 70 anos, 10 da declaração de reforma do Conselho, feita pelo G4, e 70 da ONU. E acho que essa reunião da ONU, ela tem um significado todo especial. Primeiro, porque eu acho que a Agenda 2030 é algo que é uma conquista para o mundo. Ter este compromisso, que é bom a gente lembrar da onde, é óbvio que várias outras reuniões contribuíram para que isso ocorresse, mas eu quero lembrar a vocês da Rio Mais 20, que foi na Rio Mais 20 que nós definimos os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foi lá na Rio Mais 20 que nós definimos que era possível crescer, incluir, conservar e proteger. Porque quando você tem claramente definido esses objetivos e articula, e aí tem todo o trabalho do secretário-geral da ONU, o senhor Ban Ki-moon, é possível você construir um caminho comum para a humanidade. E se é possível construir um caminho para a humanidade na mudança do clima, é possível construir um caminho comum para a humanidade também no caso da segurança, da resolução de conflitos, do combate ao terrorismo, de evitar o drama humano dos refugiados. Então, tudo isso eu acho que é importante, mas, sobretudo, eu acho que essa reunião ela é um símbolo político da importância de reformar o Conselho para que ele seja mais eficaz, mais legítimo e, sobretudo, que a gente tente evitar a guerra que é, sem sombra de dúvida, o pior dos mais. Chegaram mais a falar sobre desafios que os mercados americanos estão agora com o superciclo? Não, nessa reunião, não. Nessa reunião, eu não posso dizer que nós tratamos da questão de todos os desafios relativos ao fim do superciclo, das commodities ou de qualquer outra situação a respeito. Você sabe que eu acho que agora que a estratégia nova ela surge, quando eu falei na questão do documento do facilitador que foi indicado pelo secretário da ONU, a presença do facilitador com o documento de proposta, ela viabiliza a discussão e nós temos a necessidade, nós, G4, temos a necessidade de ir em cima disso, agora, também, eu te diria, ampliar a nossa ação comum. E é isso que eu disse que a gente faria em cada uma das conversas que teremos com os diferentes chefes de Estado e de governo que visitam nossos quatro países ou que é a nossa ação regional também, no sentido de construir esse consenso. E o Brasil tem duas áreas importantes junto com a Índia que é o L69 que eu disse para vocês que é um grupo de 69 países. Vamos lembrar que para ser aprovado você tem 193, você não precisa de todos 193, mas a maior parte possível. Então, esse é um processo que a gente vai buscar aliados na África, no Caribe, na América Latina, nos países da Europa, nos países da Ásia, em todos os países do mundo e nós representamos cinco continentes. Veja você, a Índia, como... tem o apoio da China, por exemplo? Olha, eu acho que nós vamos buscar o apoio da China, da Rússia, de todos. Cada país regional, cada país na sua região tem seus problemas. Todos os países têm seus problemas. prefeitos, a senhora falou do fim do ciclo da comodidade, da situação que... Agora, eu não vou dar uma entrevista sobre isso. Depois que eu falar lá na Assembleia Geral, eu dou uma entrevista sobre isso. Hoje eu quero falar sobre G4. Presidente, se a senhora puder falar um pouco sobre esse problema, se as pessoas que o PMDB colocaram... Também não vou falar aqui fora, gente, não sobre isso, eu não vou falar aqui fora, até porque vocês vão ter assunto a semana que vem inteira sobre essa questão. Obrigada e um abraço para vocês. Meu querido, a questão do dólar é algo que o Brasil hoje tem reservas suficientes para que nós não tenhamos nenhum problema em relação a nenhuma disruptura por conta do dólar. Estamos extremamente preocupados porque tem empresas endividadas em dólar. Então, o governo terá uma posição bem clara e firme como foi essa que o Banco Central teve ao longo do final da semana passada. muito obrigada para vocês. A presidenta Dilma Rousseff deve divulgar neste domingo, durante seu pronunciamento na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as metas do Brasil para a Cúpula do Clima de Paris à COP21, que acontece no final deste ano na capital francesa. A NBR transmite ao vivo o pronunciamento da presidenta Dilma Rousseff direto da sede da ONU amanhã em Nova Iorque. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.